Sleeplot acaba de lançar o seu mais novo álbum após 3 anos, o sétimo lançamento de estúdio chamado The End So Far. Será que é o último disco da banda? E sobre o seu conteúdo, será que ele é bom e superou os últimos lançamentos? Bom, é isso que você vai conferir nesse vídeo em mais uma análise feita de fã para fã aqui no canal Flog Rock. Só vem! Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e antes de seguirmos, quero deixar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sobre recomendações de vídeos. Para quem não sabe, fizemos recentemente a biografia do Sleeplot. E também como complemento para esta biografia, lançamos um vídeo falando de todas as máscaras que eles lançaram até então. Bom, vou deixar linkado na descrição e no comentário fixo ou também no card para vocês conferirem depois, beleza? Bom, já o outro recado é para você se inscrever neste canal para não perder os próximos vídeos. E assim será um incentivo a continuar com esse projeto. E se não for pedir muito, deixe seu like. Isso vai mostrar para a plataforma que esse vídeo é relevante e vai espalhar com mais facilidade a santa palavra do rock. Bom, recados dados, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal e bora para o vídeo. The End So Far é uma tradução literal, o fim até agora. É o novo álbum do Sleeplot que já foi dito pelo próprio Corey Taylor que esse é o fim de um cínculo, mas não da banda em si. Se depender dele e do próprio Sleeplot, a banda vai continuar e doa quem doer. Bom, agora sobre o ciclo do Sleeplot na boa. Podemos dizer que a banda está em uma segunda era, sendo a primeira o início da banda e até o lançamento do álbum All Hop Is Gone de 2008. E o começo da segunda era foi depois da morte de Paul Gray e com o lançamento do álbum de 2014. Bom, de lá para cá, contando com esse novo álbum, já se foram três lançamentos. O The Great Chapter de 2014, You Are No Kind de 2019 e agora The End So Far de 2022. Bom, eu precisei contextualizar todo esse cenário para dizer apenas que esse novo trabalho não superou o antecessor. Ou talvez ficaram no mesmo patamar. O disco não é ruim. Você vai identificar a sonoridade do Sleeplot que conhecemos lá na década de 2000. Porém, essa sonoridade que conhecemos ficou cada vez menos evidente. E isso eu percebi a cada lançamento. Por exemplo, o The Great Chapter, lançado em 2014, por exemplo, seguiu a linha dos sucessos obtidos no último trabalho. Mas, em compensação, mostrou mais peso e menos músicas melancólicas. Mas conseguiu deixar sua marca com alguns sucessos. Já o disco que veio depois, em 2019, veio mais pesado, com ótimos momentos. Mas não tão extraordinário. A banda só seguiu fórmulas dos últimos dois trabalhos. Porém, é um disco bom. Agora, este novo, o The End So Far, ele pode sim envelhecer bem com um ou dois hits que vou citar na análise faixa a faixa. Mas, seu maior defeito é que ele começa mal e termina mal. A primeira faixa, que seria somente uma introdução para a verdadeira música de abertura, é muito desconexa com o resto do disco. Tem quase seis minutos de uma música que poderia ter lá, no máximo, dois minutos. Para os padrões do Slipknot, essa música dá sono. Ela está mais para uma música do Stonysaur ou uma carreira solo do Corey Taylor do que uma outra coisa. Agora, a segunda faixa, a The Dime Song, essa sim, lançada como single, é uma baita faixa de abertura. Slipknot perdeu a oportunidade de começar o disco com tudo. E já posso dizer que esta música já entra para a lista de hits da banda. É muito foda. The Chapel Trailhawk é a música que mais se assemelha com o primeiro disco da banda. Tem as picapes, os vocais, as guitarras, as percussões, vão de zero a 100 a todo instante. Para mim, a melhor música do disco com toda certeza. E foi lançado como clipe e single, para vocês verem que o próprio Slipknot já perceberam que essa música tem o seu potencial. E eles não voltam às raízes porque não querem mesmo. A quarta faixa, Yen, é uma balada que poderia ser encaixada no disco All Hop's Gone. Faixa começa bem lenta e aumenta a intensidade com o refrão. Não vejo essa música se despontar como uma das preferidas, até mesmo do fã mais fanático. Logo na sequência, vem duas faixas pesadas muito boas. E não ia me impressionar se fossem escolhidas como a sua faixa predileta. A análise de Hivemer e Warratt entram nesse contexto só pelo fato delas serem tão boas. De fato, essas duas músicas são boas por iguais. Medicine for the Dead tem uma letra tensa, talvez uma das melhores do Slipknot, com várias metáforas. E pela introdução, calma e um refrão melódico, bem que essa música poderia ser a única a cumprir a cota de música melódica do disco. Pois, se comparar com as outras, essa é melhor disparada. A CD é outra faixa com mais pegadas melódicas, apesar de lá no meio ter um baita solo de guitarra e o Corey Taylor mandando super bem no vocal. Essa música eu achei muito arrastada no começo e no fim. O que salva mesmo é o miolo dela. Tirando a primeira e última faixas, ambas descartáveis, essa é a pior música do disco. A nona faixa, Erlon, essa é uma das melhores músicas que o Slipknot lançou nos últimos anos. Podia ter ficado entre as primeiras faixas para evidenciar ela mais ainda. É mais uma música que tem tudo para ser lembrada nos próximos anos e ela deve ficar melhor ainda ao vivo. Nomeada como H377, a décima música do álbum é outra pegada boa, dando muito destaque para a bateria e percussão. É o Slipknot que conhecemos de tempos outrora. E eu ainda não me dê porque eu sei que é você. The Sile é a penúltima faixa do disco, mas bem que ela poderia ter sido a última. É uma balada que achei melhor que a Yen. E essa música tem uma vibe de despedida. Ela mostra todo o poder vocal de Corey Taylor e provando que de fato ele é um dos melhores vocalistas do gênero. Finale, como o nome já diz, é a última faixa do disco. E como dito lá no começo, ela encerra mal o álbum Sim. Isso porque a penúltima faixa que eu acabei de falar, a The Sile, é excelente para encerramento. E agora vem essa faixa com mais tom de despedidas, que por sinal é boa. Porém, ela deixou o ato final do disco muito cansativa. E na boa, a penúltima faixa é melhor que essa. Principalmente se o propósito era encerrar o álbum. O sétimo álbum The End So Far do Slipknot, na minha opinião, é um ótimo disco, caso você ignore a primeira e última faixa. E claro, pode ter uma ou duas músicas no meio que você possa avançar ou play. Mas tem canções que pra mim são hits, como a The Dine Song e a Erlon. Porém, se for comparar com os discos desse segundo ciclo da banda, que surgiu depois do álbum All Hops Gone, em 2008. Esse novo trabalho tem mais músicas que dá pra descartar. Apesar desse ter menos enrolação que o seu antecessor. Bom, o que posso dizer como um fã do Slipknot, a banda que aprendi a gostar lá em meados de 2004 a 2005. Você não vai se arrepender em escutar esse disco. E se você ouvir sem grandes expectativas, vai se surpreender e eleger suas músicas prediletas. Mas acredito que não é aquele álbum que você terá vontade de revisitar nos próximos anos. E fico feliz que apesar de todas as dificuldades, alterações forçadas na formação da banda com vários integrantes. O Slipknot está na estrada e ajudando a manter aceso a chama do metal. Que a cada dia que passa, está diminuindo o interesse dos adolescentes. E o Slipknot é uma das poucas bandas que consegue despertar o interesse da nova geração. E com esse novo disco, assim como os últimos dois, a banda volta a ficar relevante e assim atingindo novos públicos. Que consequentemente vão escutar os discos clássicos do próprio Slipknot. E também, quem sabe, buscar a conhecer outras bandas. Bom, então, antes de criticar o Slipknot, pensa bem nisso. E depois, não reclame que o rock está morrendo. Bom, infelizmente teve pontos que não curti no disco. Mas no geral, eu gostei dele sim, conforme eu detalhei no Faixa a Faixa. E agora eu quero saber de você. Me diga, qual música desse álbum você mais gostou? E teve alguns pontos que você também não gostou? Concorda com a minha análise? Bom, comente aqui embaixo com educação, é claro. Lembrando que fiz essa análise sem ver ou ler a concorrência para não influenciar neste vídeo. No mais, eu me despeço por aqui. Muito obrigado. Se assistiu o vídeo até este momento, falou e até mais. Tchau, tchau, tchau.